Vem comigo aqui porque olha só, dinheiro esquecido, né? E aí muitos brasileiros tem mais de 7 bilhões guardados, né? Para ser resgatado em todo o nosso querido Brasil veranil. Será que você é uma dessas pessoas que tem um dinheirinho lá esquecido? Muitas vezes dessa UES tem ali 500 reais, mil, que vai ajudar a tirar você da pindaíba aí, né? Quem sabe? Acompanha na tela, vai! 7 bilhões de reais. Esse é o valor esquecido por clientes em instituições financeiras e que está disponível para pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central fez o comunicado ontem e esse dinheiro é referente a contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, entre outras fontes. Consulta e solicitação de saque podem ser feitas no site. valorareceber.bcb.gov.br São 5 bilhões 680 milhões de reais para pessoas físicas e 1 bilhão 390 milhões para pessoas jurídicas. Os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem chave PIX. Olha aí, ó, tem que fornecer a chave PIX. Atenção, você que tem o seu trocadinho aí guardado, ó. Atenção, corre lá e vai, que muitas vezes pode te socorrer naquela perda que você está passando aí, hein? Atenção, corre lá e vai, que muitas vezes pode tecer de fazer o seu trocadinho.